Eu sou o Gustavo Condescha, sou gerente de projetos da FUNAP. A FUNAP, ela é a fundação de apoio da UFG, ela tem, ela se vincula, ela tem ligação com a universidade por meio do seu estatuto e essa vinculação hoje, ela se dá também por meio de um credenciamento. É um credenciamento previsto em uma lei federal, a lei 8958 de 94 e essa lei, ela permite que a fundação possa apoiar a universidade de diversas formas. Uma das formas é fazendo a gestão administrativa e financeira dos projetos da universidade. A FUNAP hoje é o braço da universidade necessário para o gerenciamento dos projetos, principalmente os projetos ex-forçamentários. Esses projetos têm que ser de pesquisa, ensino, extensão e desenvolvimento institucional, desenvolvimento tecnológico e de inovação. A FUNAP, ela consegue estabelecer uma relação mais rápida com o setor produtivo e isso para a inovação é fundamental. Preciso ter agilidade para contratar pessoal, para contratar serviço, para adquirir material, porque senão eu perco o tempo da pesquisa. Todo o contrato, ele ganha um centro de custo. Esse centro de custo é o RG dele dentro da FUNAP. Isso permite que eu possa acompanhar individualmente aquele projeto dentro do portfólio total da FUNAP. Então, hoje, aproximadamente, nós temos uma média de 340, 350 projetos. Então, eu consigo, por meio daquele centro de custo, saber quem que é o coordenador, qual que é a unidade acadêmica que está envolvida na execução daquele projeto, qual que é o orçamento dele. Esse orçamento é destinado para quê? Para concessão de bolsa, para compra de equipamento, para compra de insumos, para hospedagem, passagem. A gente consegue definir isso e, ao mesmo tempo, aplicar as regras do dono do dinheiro, do concedente do recurso. A fundação, ela acaba ajudando muito nesse processo.